A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando a gente ficou sabendo que a semifinal ia ser contra a PEN, na última rodada, a gente meio que não ficou muito alegre, porque a PEN é o time que a gente tem mais dificuldade desde sempre, seja naquela semifinal que a gente perdeu, até mesmo em treino. Então, realmente era o time que a gente não queria enfrentar, mas eu acho que o fato da gente ter que jogar contra eles tão cedo, meio que fez a gente dar 120%, porque a gente não queria perder para eles de novo. Historicamente, a NTZ tem mais dificuldade em MD5 contra a PEN, então a gente desde ali já imaginava que seria uma série complicada. Até por treinos também, a gente já sabia que a PEN ia ser uma pedreira, era um time que a gente até gostaria de ter evitado. Só que a gente passou uma semana estudando eles de forma incansável, muitas e muitas horas por dia. E o resultado foi esse, a gente deu o nosso máximo e acabou sendo o mais fácil do que a gente esperava. A PEN sempre joga basicamente da mesma forma, ela gosta de fazer um early game mais devagar, eles não forçam muito, mid game, tipo, e também não. E quando chegam, mais ou menos nos 20 e poucos minutos, eles começam a controlar mais a área do barão, para tentar um pique, eventualmente um barão, ou até, tipo, uma luta dentro da visão deles, fazer o barão e voltar no jogo. E a partir dali, tipo, impossível. Então, tipo, a gente arriscou muito no primeiro jogo, a gente falou, mano, vamos fazer uma comp mais de scaling, já que eles gostam de fazer um começo de jogo mais devagar. Vamos pegar uma compa, assim, com muito scaling e forçar eles a jogar fora da zona de conforto, forçar eles a jogar um jogo mais num fast pace. E eles não jogaram. Então, assim, a partir daquele momento, a gente sabia que eles iam jogar dentro da zona de conforto deles a série inteira. E no segundo jogo, eles deixaram a Zoe passar e a gente, tipo, pegou para ver qual é. A gente tinha treinado muito contra ela, mas treinamos muito com também. E eles baniram, tipo, cinco campeões do Aiel. O que, de certa forma, facilitou o draft para a gente como um time. E deu certo, a gente conseguiu ganhar relativamente rápido. E, tipo, a gente decidiu só repetir a estratégia do segundo jogo para o terceiro, dessa vez tirando a Zoe da equação. E acelerar o jogo, tipo, a partir do momento que a gente pegasse o controle do jogo. A partir do momento que o jogo estivesse, entre aspas, na nossa mão, a gente iria acelerar ele de forma controlada para não dar brecha para a Pen. Tipo, não dar brecha para a Pen ganhar uma fight e voltar no jogo e complicar a situação. Tipo, não, 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 não. 5 de 1 ali com 2 jogadores. O MAME fica desprotegido. É complicadíssimo para a Pen nesse momento. Ele vai defender todos os inibidores, vem batendo aqui em cima, eles vão dividindo dois, dois, um, e vão conseguindo destruí-los de baixo lá já. Já caiu o primeiro, vai cair o segundo e vai cair o terceiro. É muito difícil você lidar com toda essa pressão, que a equipe da ITZ tem em suas mãos agora, esse poder que eles conseguiram obter com esses buffs. Então, olha só, já tá os três inibidores no chão de novo, e agora é o ponto. A Pain precisa lutar, mas ainda tem um ancião, então é complicado. Vamos conseguir fazer isso, Dudu, vem ultimente agora, em cima do tanque, o Aiel, ele vai conseguir segurar pra todo mundo. Olha só o dano que o Aiel vai causando naquela torre, já levou a primeira. Vem batendo agora com os minions, a equipe da ITZ já leva a segunda torre, tem o Nexus exposto, eles vão conseguindo fazer uma boa troca. Vem ultimente do Chine agora pra segurar o Thay, eles vão trocando, trocando muita luta, o loop vai caindo, tal qual o Nexus. A equipe da ITZ foca o objetivo e faz uma derrota. Na série contra a Pain, a gente sabe que eles são um time que não tem, assim, muita proatividade no mapa e tal. Eles só gostam do seu time mais responsivo, se você ficar com eles na lane face, eles vão ficar, vão farmar também. Então, a gente tinha um plano bem concreto do que eles queriam fazer, depois da gente ter perdido aquela semifinal e tal, meio que ficou engravado na nossa memória. E a gente só meio que pegou umas coisas pra escalar e tal, meio que jogou o jogo deles, só que da nossa maneira. Esse zone com a ultimate, vem com o utilizador, vem o ultimate do Chine agora, depois do flash, ele vai segurando. Mais um abate pra equipe da ITZ, dessa vez em cima do Thay, vai tankando a ultimate de geral. Double kill pra mão do Aiel, ele que tem o seu cronômetro pra utilizar. É isso que acontece, mais um hit da torre, tankado pelo Chine, garante a sobrevivência dos dois. 4x0, limpo pra INTZ. Pra base, e aqui a gente vê, tá bem, pelo menos, o Taked tentando responder. Meu Deus do céu, o dano! Dessa vez a gente viu, dessa vez adormeceu. Ó, pode dormir de novo. Olha o dano, olha o que faz essa Zoe! Olha o dano do Aave! Zirignum pegou o abate, mas é isso aí, deixou aberta, tá sabendo utilizar e tá fazendo estrago no jogo. Qual a boa jogada do Absolute? Ó, olha o engage agora, hein? Nossa, meu Deus do céu, o dano tá destruída, sumiu! E vem ali dando agora, engage em cima do Tinoza. Ele vai utilizando muito bem do Purificar pra perder aquela lentidão em cima dele. Olha o dano da Zoe! Pegou a bolinha do Sono ali em cima dele, vai sendo parado, iniciado, olha o dano. Ele vai utilizando absolutamente, mas não tem como! O Aave causa mais dano em cima dele pra finalizar o alvo. Ali é uma campeã que tava sendo banida, focada e finalmente escolhida e demonstrado que a capacidade. O dano é alto, olha o meu Deus! Ela ainda tem o Brilhink, que é a passiva dela, sempre que ela usa uma habilidade, ela recebe. Meu Deus, não tem o que fazer! O dano é muito alto! O Aave já vai utilizando do seu zonor por ali. Trava o adversário na ultimate, o Thay, mas não consegue fazer muita coisa a respeito. O Aave quase pega mais um ali na brincadeira. Porém, a INTZ vem pra fechar o jogo, Dudu. Eles vêm pra levar mais uma nessa série. Vão levando a primeira torre do Nexus. Levam a segunda agora. Levam bala também do Matsukaze, mas sobrevivem. Mais uma torre que vem caindo. Mais dano que é causado. O Aave bota a flecha ali pra correr todo mundo. O Aave vai apanhando muito pros soldados do Azir. Vai batendo demais em cima dele, o T-Nose. Vai tentar conseguir esse abate em cima do Shiri. Olha o dano. Não sai antes do Nexus ser destruído. 2x0 na série pra INTZ. Principalmente no terceiro jogo e tal, que eles tentaram mudar assim. Tentaram jogar igual o patch antigo, que foi aquele da semifinal que a gente perdeu. Tentaram aplicar um Hyper Carry na Tristana. E a gente só respondeu com o Kog'Maw, que é um Hyper Carry que dá mais dano. Então, meio que a gente usou essa carta que a gente ia na manga. Porque a gente sabia que caso a gente começasse ganhando, eles iam voltar pra essa estratégia de tentar fazer o Matsukaza e jogar um V9. Uma ação do Carneiro. Vão levantando por enquanto o Aiel várias vezes. Muito dano recebido. Ele vai usando muito bem a ruptura. Mas o Tait desviou dela. Deu aquela caetada. Vai tentando ganhar tempo ali o Aiel. Pode dar aquela mordidinha. Ele consegue o abate. Ele tá vivo ainda assim, Dudu. Ele levanta o Takeshi. Tem proteção e tem a própria Sejuani também pra fazer front. Olha só. Tanto dano iniciar em cima do Absolute. Olha o dano que o Lupe toma. Ele foi explodido. A itemização, ele vai sobreviver mais tempo também. Vem iniciada a luta agora. O Absolute vai sendo focado pelo Matsukaze. Vai passando o Carneiro. Não passa não, na verdade. O Shauna Pass vai segurando ali a ultimate do Takeshi, que seria importante pro engage. Aí que o PNTZ recebe esse engage. Retruca ele agora. Flash, vão focando em cima do Tinoz. Vai utilizando do seu Zona agora, mas vai sair ali no meio de todo mundo. Já é abatido. A equipe da NTZ vai fechando o jogo, Dudu. Eles fecham 3x0 na série. Eles estão na final da Superliga contra a Pro Gaming. Não foi uma série fácil. Por mais que tenha sido um 3x0 com dois jogos bem rápidos. Fácil não é palavra, tipo, definitivamente. Porque a gente tem que estudar muito e trabalhar muito essa semana para poder ter esse resultado. Agora a gente vai jogar a final contra o time da Pro Gaming, que é um time completamente diferente do da PEN. Eles são um time que gosta bastante de agressivar. Eles são um time que vão pegar coisa para forçar o early game mesmo. Vão pegar picks que batem na lane phase e um jungler que consegue gankar e dar eva bem cedo. Então a gente tem que se preparar de uma maneira totalmente diferente do que foi contra a PEN. A gente tem que estar preparado já para tease e ter gank level 2, essas coisas. Porque eles são um time que gosta de fazer muito essas coisas. Então a gente vai passar essa semana inteira basicamente assistindo eles. E pensando o que a gente pode fazer para punir os erros que eles cometem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho